Municipal de Educação de Santana do Mundau, secretário André Castro, promoveu um encontro importante também com a Guarda Municipal, Polícia Militar, Conselho Tutelar, diretores escolares e toda a equipe técnica da secretaria. A pauta da reunião foi idealizar um planejamento em conjunto com todos os órgãos citados para criar ações preventivas contra qualquer ato de violência nas escolas. Você acompanha aqui no programa a fala do secretário André Castro. Acabamos de realizar uma importante reunião aqui em nosso município com a presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar, do Conselho Tutelar, das diretoras e diretores da nossa rede de ensino e de toda a equipe da educação para debater e discutir, infelizmente, um assunto muito importante que vem assombrando as escolas de todo o nosso Brasil e essa violência covarde que tem entrado nas nossas escolas. Mas aqui em Santana do Mundau vamos enfrentar esse problema com muito investimento, com muita informação, com muito diálogo, não só com nossa equipe técnica, mas com toda a nossa população. Importantíssima essa decisão, acertadíssima por parte da Secretaria de Educação. Um abraço ao secretário André Castro, da Prefeitura de Santana do Mundau, junto com o prefeito Arthur Freitas, com toda a equipe, com a Guarda Municipal, com a comunidade escolar. Está se reunindo para debater esse tema que tem deixado preocupado todos os munícipes. E em Santana do Mundau não é diferente, é importante realmente estar acompanhando o trabalho por parte da Secretaria de Educação. Mundau é uma cidade tranquila, né? Escolas novas, escolas bonitas, escolas equipadas, escolas com um corpo técnico nota 10.